Música 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 Tudo bem com vocês? Olha quem chegou chegando com mais o Netsince Gente linda, sejam bem vindos aqui no meu canal Bom amores, hoje a Nath está plena, plena, pleníssima mesmo Gente, olha, sem maquiagem nenhuma, zero, zero base, zero pó, zero blush, pra não dizer que eu não tenho nada, tenho um batom aqui porque hoje eu fui à igreja, me arrumei todinha e passei batom, fiquei com preguiça de maquiar porque eu sou dessas e hoje eu trouxe aqui pra vocês resenha dessa máscara aqui gente, a Sugar Mask, essa máscara aqui que eu recebi da Blue Ecam né, eles mandaram pra gente poder testar e eu contar pra vocês a minha experiência, se eu gostei né, o efeito que ela deu no meu cabelo, então sabe que as resenhas aqui no canal é sempre com muita transparência, com muita sinceridade, a Nath não esconde nada eu espero muito que vocês gostem então eu já vou começar esse vídeo pedindo teu like mesmo, meu amor se tu não me conhece, essa chata aqui só sabe pedir like, você não vai ficar com essa palhaça de assistir o vídeo todinho chegar no final e ir embora sem nem dizer tchau não clica nessa mãozinha pra cima, meu amor é muito importante ser o gostei e a única coisa que ajuda aqui no canal também se inscreva, sou chata mesmo se inscreve aí, já que entrou tem que ficar clica e inscreve-se debaixo do vídeo ativa o sino de vaca pra tu não perder nenhum vídeo novo no canal, combinado? vamos falar dessa máscara aqui um pouquinho, gente essa máscara aqui, ela vem 1kg de produto é produto pra caramba gente, eu vou usar essa aqui durante 4 anos na minha vida sério é muito produto e ela é uma máscara que aqui na frente já vem dizendo assim, ó açúcar negro, né? dizendo na composição dela atrás vem escrito assim, olha especialmente elaborado com extrato de café e óleos essenciais e tem escrito que promove hidratação instantânea e isso a gente vai discutir aqui no canal pra ver se procede essa situação nutre e regenera a fibra capilar torna os cabelos extremamente brilhosos e hidratados então assim, eu vou te mostrar um pouquinho mais essa máscara com mais detalhes no nosso mini vídeo vou falar um pouquinho mais sobre a composição dela essa máscara aqui qual é a composição dela além do açúcar negro como já vem dizendo na embalagem ela vem também a manteiga de caritel propileno glicol pantenol queratina hidrolisada o óleo de coco o óleo de argam vem o colágeno hidrolisado babosa, gente sério vem babosa também então assim ela é uma composição muito, muito completa mesmo eu não achei particularmente parafina líquida óleo mineral na sua composição eu não vi eu estudei bastante ela aqui atrás e realmente não encontrei vamos agora pro nosso passo a passo pra gente ver de fato o resultado que ela deu no meu cabelo bom, amores vamos aplicar essa máscara, gente o açúcar negro eu tô doida pra saber o resultado dessa lindona aqui já lavei o meu cabelo ai, gente o cheiro dela lembra açúcar mascavo sabe lembra bem mesmo nossa que cheiro forte é um cheiro forte gente parece um caramelo dá vontade de comer sério nossa ai, como lembra o doce de caramelo vamos ver a textura dela vamos sentir nossa diferente não é efeito teia ai, gente que textura gostosa sabe olha isso vamos aplicar no cabelo eu já lavei os meus cabelos vamos ver o que ela faz derrete o cabelo gente o cabelo desmaia desmaiando olha isso nossa tá desmaiando que delícia tá dando uma espumadinha olha porque meu cabelo tá vendo tá bem molhadinho esse lado aqui vou até secar bastante pra ver se ela é espuma mesmo ou se é por causa dessa água que ficou nos meus cabelos vamos lá vamos continuar aplicando ai, gente que delícia adoro vamos aplicar aqui deixa eu ver é da máscara, tá, gente ela dá uma espumada mesmo é da máscara eu sei que tem aquela aquela questão, né como a gente a maioria das pessoas pensam máscara que espuma não trata o cabelo ela não é boa nem sempre, gente nem sempre tá nós vamos tirar as nossas dúvidas aqui comigo aplicando eu vou aplicar bem eu vou enluvar bem eu não tenho nunca tive nenhum problema porque ah, máscara espuma ou não sei o que eu não vejo problema nisso não tem gente que ah, espumou ela já nem dá chance pra máscara, sabe ela já não gosta eu não preciso testar eu preciso ver pra que que ela veio vamos ver, né, gente importante é você enluvar bem esse cabelo né ele tem um processo de enluvamento bem bacana mesmo então vamos enluvar o tempo de pausa dela é 3 minutos e é exatamente isso que eu vou deixar praticamente vou passar os 3 minutos aqui enluvando bom amores depois de um tempo eu percebi que por mais que você enluve ela espuma olha a espuma ela vai sumindo todinha do cabelo o cabelo vai absorvendo todo o conteúdo agora que que eu vou fazer vou tomar um banho né enxaguar meu cabelo vou secar na escova secadora da Revlon tá no tempo de frio né gente não tá dando pra deixar o cabelo secar sozinho ficar gelado incomoda e assim que eu secar meu cabelinho não vou passar prancha eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês já volto eu cheguei aqui com o resultado e olha esse cabelo gente olha esse brilho olha esse brilho olha a definição das pontas olha isso aqui olha isso aqui gente olha eu não passei nenhum óleo finalizador já quero deixar bem claro vocês vão perceber ó tem uns xizinhos eu não passei nenhum óleo então só escovei gente olha que tratamento ai gente eu tô apaixonada olha isso aqui gente 3 minutos sério foi 3 minutos mesmo eu enluvei entrei dentro do chuveiro coloquei até a mesma blusa pra não dar impressão né as vezes as pessoas tem impressão ué tava com uma blusa que não tá com outra enfim pra vocês saberem que realmente eu tô com esse resultado de tratamento olha isso gente olha esse brilho olha ponta selada todo o efeito de nutrição capilar aqui olha esse efeito aqui gente amei adorei bom amores o resultado o resultado que vocês viram aí no meu cabelo foi o resultado de hoje mais cedo logo depois eu fui me arrumei pra poder ir pra igreja cheguei estou aqui com o mesmo cabelo que pegou friagem que pegou sereno porque hoje nem tá frio no rio gente mentira tá frio pra caramba enfim e tô aqui com o cabelo espetacular gente olha o meu cabelo se liga nas pontas do meu cabelo porque que eu sempre falo das pontas gente primeiro porque o meu cabelo ele já tá com as pontas há meses quase um ano sem cortar então pensa comigo que as pontas ficam aquelas bagaceiras né ponta é cabelo velho que tava aqui em cima agora tá embaixo então uma máscara pra ser boa ela tem que dar conta ela tem que domar as pontas não adianta deixar bonito daqui até aqui as pontas ficarem assim não dá e olha esse meu cabelo gente olha isso aqui é o mesmo cabelo que vocês viram no resultado olha mesmo pegando sereno tá vendo olha esse brilho olha que brilho coisa essa gente vocês podem ver que tá até um pouquinho pra cima porque eu realmente fui na rua gente olha isso aqui o meu cabelo ele tá extremamente sedoso ele tá extremamente hidratado sabe qual é a sensação que eu tenho de ter usado uma máscara de nutrição e hidratação uma hidronutrição extremamente alta de potência alta sabe aquela máscara que pega o cabelo aquela máscara que realmente ela você usa e você já sabe pra que que ela veio sabe aquele resultado bem imediato exatamente uma coisa que vem dizendo na embalagem dessa máscara aqui é ela vem dizendo assim olha hidratação instantânea gente é instantâneo mesmo não é só embalagem tem conteúdo é instantâneo mesmo olha essa hidratação e nutrição no meu cabelo gente olha isso que coisa linda e aí a embalagem vem dizendo também que ela promete que ela promove aí brilho extremos olha brilhosos e hidratados e é verdade gente tem muito brilho o brilho que ela dá no meu cabelo é um brilho extremamente espelhado ó é espelhado gente eu fui pra igreja meu cabelo arrancou elogios hoje hoje eu me senti ó eu vou te falar sabe aquele momento que até você fica com inveja do seu cabelo sou eu gente até eu se olhasse pra mim eu senti inveja do cabelo olha coisa linda essa gente olha que coisa boa olha isso que gente é muito bom mesmo bom amores eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha eu vou deixar o link de compra dessa máscara bafônica gente ó beijo lindo no coração qualquer dúvida vem pros comentários que eu já volto aqui pra te responder tá bom sobre essa máscara tá fiquem com Deus e até a próxima que eu já volto aqui tchau 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 Obrigado.